Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tenho certeza que o torcedor do Atlético já consumiu todo tipo de conteúdo, né? Essa vitória contra o Palmeiras é o tipo de vitória que você quer ver ESPN, quer ver Globo, quer ver... Porra, todos os canais possíveis aqui no YouTube. Indico ver a nossa live de mais cedo, ver o nosso vídeo de mais cedo, porque eu tenho certeza que o torcedor do Atlético quer ver repetidamente tudo sobre um jogo tão grande como foi essa vitória contra a equipe do Palmeiras. Eu tenho certeza que a partir de agora, como eu falei antes do jogo, é uma vitória que separa a temporada do Atlético. Até agora a gente teve um pré-Palmeiras e depois a gente vai ter um pós-Palmeiras. E como assim, Thiago? O que é que você quer dizer com isso? Cara, vou até ajeitar o microfone aqui pra eu ficar, não sei, claro aqui com vocês. Eu quero dizer que agora o Atlético mudou. Assim, mudou não internamente, mas mudou em relação ao macro. Eu acho que internamente também influencia. Internamente eu acho que os jogadores estão mais confiantes. Internamente, o discurso do Cuca, ele vai ser muito mais alinhado com a realidade. Porque eu imagino que na posição de treinador, o Cuca que tinha que motivar esses jogadores, o Cuca que tinha que passar quase que um recado de empoderamento pra esse elenco do Atlético, que a gente sempre falou que precisa de autoestima pra jogar o seu melhor futebol, ele era muito se baseando em... Ah, vocês podem, vocês conseguem, vocês vão entrar em campo e vão fazer um grande jogo. Hoje, se o Cuca quiser fazer um discurso motivando o grupo do Atlético, é entrar e falar, cara, vocês enfrentaram o atual bicampeão brasileiro, um dos melhores times que a gente tem no futebol brasileiro em tanto, tanto tempo, e vocês foram muito, muito, muito bem. Então, vocês sabem o que fazer. Vocês sabem como ganhar os jogos. Vocês sabem como se impor fora de casa. Vocês sabem como enfrentar um dos principais times do futebol brasileiro, como foi contra o Inter, como foi contra o Palmeiras. E eu acho que esse momento do Atlético se provar, tanto pra ele, quanto pro externo, torcida, imprensa e tudo mais, era um processo que a gente já apostava muito aqui, que naturalmente iria acontecer. Durante muito tempo eu falei que o Atlético tinha um time maço, e que eu tinha muito medo desse time maço do Atlético ficar no papel, o que muitas vezes acontece, não só com o Atlético, mas com os mais diversos times. Você tem um time ali na teoria extremamente competitivo, você tem um time na teoria com muito talento, mas você tem um time na teoria que não entrega tudo que tem potencial pra entregar. E durante 12 jogos a gente viu um time entregando muito abaixo no trabalho de Juan Carlos Osório. E desde a chegada do técnico Cuca, a gente tá muito mais próximo do céu do que do fundo do poço. Óbvio que em alguns momentos a gente criticou, óbvio que em alguns momentos a gente precisou cornetar. O Atlético também teve atuações abaixo, desde a chegada do Cuca, Iperanga, Juventude, Grêmio. Foram momentos ali que a gente questionou tudo que vinha sendo feito. Porque a gente sabe que o Atlético pode entregar o que entregou contra Vasco, um domínio completo, o que entregou contra Inter, o que entregou contra Palmeiras, que até agora eu considero as principais vitórias da temporada, mas as goleadas contra times de Sul-Americana, as goleadas contra time de Campeonato Paranense também mostram quanto esse Atlético pode chegar longe. E o grande charme desse Atlético é a gente tá vendo esse Atlético evoluir, a gente tá vendo esse Atlético crescer, a gente tá vendo esse Atlético entregar um grande nível, sair dessa parte da teoria e entrar na parte da realidade. E a grande questão é que esse Atlético pode mais. E a grande questão é que eu acho que a gente não chegou no limite do que esse Atlético pode oferecer. Eu acho que a gente não chegou no limite do que esse Atlético pode entregar. E eu acho que esse que é o ponto mais legal como um tudo Que esse Atlético pode oferecer mais e mais e mais e mais Pode crescer mais e mais e mais e mais Individualmente, como a gente está vendo um Canóbio crescer Como a gente está vendo um Coelho crescer Nem se parece o mesmo Eric da temporada passada Nem parece o mesmo Kaique Rocha da temporada passada Nem parece o mesmo Lucas Esquivel da temporada passada E tem muita gente que eu acho que pode entregar mais O Matheus Gamarra começando a entregar o seu melhor futebol O Léo Godoy podendo entregar mais Um potencial ali de Bruno Zappelli que a gente sabe que sempre pode entregar mais Então o Atlético que nesse momento faz uma temporada quase que perfeita Campeão paranaense, líder do Campeonato Brasileiro Líder geral na Copa Sul-Americana Tem uma desvantagem ali na Copa do Brasil Mas a gente sabe que no final das contas Essa desvantagem na Copa do Brasil O Atlético tem total capacidade de reverter Eu acho que o Atlético Ele saber que ele pode mais Mesmo atingindo todos esses objetivos É uma grande motivação Ele saber que ele pode mais Mesmo atingindo esses objetivos Eu acho que empolga Não só o torcedor, mas empolga internamente Deixa uma curiosidade de Até onde a gente pode chegar Na cabeça dos jogadores Deixa uma curiosidade de Até que nível a gente tem capacidade De alcançar na cabeça de cada um dos atletas Então É uma missão muito interessante do técnico Kuka Não só do técnico Kuka Mas principalmente do técnico Kuka De encontrar essa melhor versão dos jogadores O próprio técnico Kuka fala sobre o K9 E ele diz Eu não fiz nada muito grandioso com o K9 Eu só mudei ele ali de posicionamento E eu acho que é a partir desses pequenos ajustes Que por exemplo A gente tem o Lucas Esquivel chegando mais na frente E sendo extremamente impactante Participando de gols em sequência Quanto o Palmeiras mais uma vez Que a gente tem o Kaique Rocha tomando conta da defesa Sendo esse zagueiro mais da sobra Do que o zagueiro da caça Como ele foi contra o Bolívar Que ficou exposto Que o Kaique não é zagueiro pra marcar lá em cima Mas marcando mais perto do gol Defendendo profundidade ele vai muito bem Como por exemplo O Kuedi com mais liberdade De flutuar de um lado pro outro Vem sendo mais impactante Como um Eric Numa marcação individual Vem conseguindo entregar mais Como um Zapele Jogando como Numa posição central ali Vem acumulando números e atuações expressivas Sendo um dos principais jogadores do Atlético na temporada Então individualmente o Atlético Tá se fortalecendo muito Acho que ainda falta coletivamente Tenho certeza que essa atuação contra o Palmeiras É um indício que coletivamente Esse time pode entregar mais Que coletivamente Esse time pode crescer Mas A gente já fala Em um tom diferente A gente já não fala Esperando Ah um milagre tem que acontecer Para o Atlético render E para o Atlético dar uma resposta O processo Ele já está acontecendo De consolidação Se existia muita dúvida Em relação ao que o Atlético pode entregar Hoje existe menos É óbvio que as dúvidas Sempre vão existir A temporada é muito longa E os momentos decisivos Eles naturalmente vão ser Decididos e resolvidos Através de pequenos detalhes Mas que o Atlético Esteja preparado Para competir Que o Atlético Esteja preparado individualmente E coletivamente Para controlar Esses detalhes Quando A gente tiver ali Um cenário Dos principais momentos Da Da temporada Porque esses momentos Eu tenho certeza Que se o Atlético competir Como competiu Contra o Palmeiras Eles vão chegar Então já dá para dizer Que o Atlético Não é mais Uma ideia O Atlético é um fato O Atlético é uma realidade Só que Quem disse que O que a gente está vendo hoje É tudo que a gente pode ver Do Atlético O Atlético pode consolidar Ainda mais O Atlético pode entregar Ainda mais O Atlético pode melhorar Ainda mais Isso vai do trabalho Do Kuka Isso vai do trabalho Dos jogadores Isso vai da sequência Da temporada Mas A gente sempre bateu Na tecla aqui O Atlético tem um time Mas A última coisa Que a gente deveria fazer É fazer um discurso Limitante Em relação a esse Esse time do Atlético Esse Atlético tem que bater asas Esse Atlético tem que voar Esse Atlético pode voar Acho que no final das contas Isso é o mais interessante Valeu pessoal Tamo junto É nóis Deixa o like Se inscreve no canal Ajuda a gente aqui Entrando no grupo de membros Conto com todos vocês Para fazer esse projeto Ainda mais forte Tá bom? Valeu, 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 valeu Tchau